A ciência já alertou que pessoas autistas e com TDAH são mais suscetíveis a sofrerem acidentes. Fica aqui que eu te explico por que isso acontece e como nós podemos prevenir acidentes. Oi pessoal, meu nome é Maíra Gaiato, eu sou neurocientista, psicóloga infantil, especialista em desenvolvimento e autismo. Se você gosta dos conteúdos, já deixa logo seu joinha, seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Essa semana nós tivemos uma notícia muito triste de um menino autista de 6 anos que faleceu afogado durante uma viagem com a família. Esse caso me tirou o sono, não só por causa da dor dessa família, da angústia de perder uma criança, mas também porque eu tenho visto muitos casos aqui no Brasil e também fora de mortes e acidentes de pessoas com desenvolvimento atípico. Já está comprovado que as pessoas autistas e com déficit de atenção e hiperatividade são mais suscetíveis a sofrerem acidentes. O motivo para isso é que o cérebro delas processa a informação de uma maneira muito diferente, concreta. Tem várias alterações na forma do cérebro funcionar que dificultam o processo de calcular riscos. Uma dificuldade importante, por exemplo, é na dificuldade de seguir comandos, atender a chamados, controlar impulsos quando quer, mas alguém avisa, a hora que você vê a criança já foi. É muito difícil para essas pessoas e crianças criarem uma noção de espaço, de profundidade, de distância, de velocidade. Então, uma coisa que para pessoas típicas é muito óbvia, como o perigo de atravessar uma rua movimentada, por exemplo, para essas crianças pode não ser tão evidente assim. Isso vale para o trânsito, para lugares desconhecidos, para lugares altos, com água, por exemplo, e até com animais, como um zoológico ou uma fazenda. A percepção do próprio corpo também é alterada, como a percepção de dor, de frio e de calor. E isso é importante, porque a pessoa corre o risco de passar muito mal e nem entendeu o porquê. Várias mães já vieram me contar de episódios em que os filhos saiam correndo na rua, no shopping, e isso é bem comum entre os autistas. Eles nem olham para trás para ver se o adulto está seguindo, está cuidando. Isso tudo pode estar relacionado a questões de alterações sensoriais, com as questões dos incômodos do ambiente, e muitas vezes o autista tem impulso para fugir dali. Alguns autistas também apresentam dificuldades motoras que aumentam os riscos de quedas e lesões. Mesmo que não esteja diretamente relacionada aos acidentes, é essencial citar também a dificuldade na teoria da mente. Afinal, ela também coloca autistas em situações de risco. Como? De forma muito resumida, o autista tem dificuldade de entender que a comunicação passa pelo outro, ou seja, que as pessoas têm intenções diferentes das dele. E existem muitas maldades, pessoas más no mundo, e as nossas crianças autistas são mais inocentes. E isso pode aumentar o risco de situações como abusos, assédios e até coisas piores. Tá, agora que já sabemos tudo isso, o que a gente faz para prevenir esses incidentes e acidentes? A primeira coisa mais importante que deve ser trabalhada com todos os dias com nossas crianças é a socialização, a habilidade social, segmento de comandos e a comunicação. As crianças, elas têm que ser estimuladas todos os dias a se comunicarem com os outros, mesmo que isso não envolva verbalização direta, mas se comunicar de alguma maneira, mostrar coisas, contar. É essencial que ela aprenda ainda a seguir comandos, a olhar para o outro quando o outro chama, a parar quando isso é solicitado. É muito mais difícil com os autistas, mas a gente precisa de consistência e acompanhamento profissional. A segunda coisa, que pode até parecer controversa, é que essas crianças, elas precisam sair de casa para criarem repertórios sobre como cada local funciona. Elas precisam se expor, claro que de maneira protegida e com mediação. Aqui eu preciso ressaltar, com o cuidado redobrado, triplicado, se for possível, é claro. E o que você vai fazer toda vez antes de sair de casa? Vai explicar de forma simples, clara e usando imagens concretas. Por exemplo, hoje nós vamos ao shopping, você fica perto de mim, na escada rolante, ficar em pé, do lado da mamãe. Não soltar a mão da mamãe. No shopping vamos fazer compras, vamos comer e vamos embora. Essa previsibilidade, ela pode parecer irrelevante, mas ela pode salvar a vida do teu filho. Use histórias sociais com imagens, usa material visual. Se a criança tem em mente que vocês vão fazer, ele se prepara para isso, ele cria um script mental. O exemplo do shopping pode ser replicado para os aeroportos, para as rodoviárias, para o parque aquático, para a praia. Faça isso toda vez antes de sair. Outra dica é usar objetos, dispositivos que façam com que a criança fique sempre com você. Você pode usar aquelas guias de segurança para ser usadas, por exemplo, no pulso, para te conectar com a criança. Assim, se ela correr, você tem uma maneira física de mantê-la contigo. Existem também pulseiras infantis localizadoras para a criança usar e você saber onde ela está. Existem aquelas mochilinhas com uma corda que você fica sempre perto da criança. Para atividades na água, lembre-se sempre de comprar roupas de banho com cores bem vibrantes. Neon mesmo. Laranja, rosa, verde. Isso também pode ajudar para quando vocês vão para parques. As crianças precisam usar cores gritantes, assim, para a gente localizar elas com mais facilidade na água ou no meio de árvores ou no meio de lugares com muita gente. A segurança das crianças, ela tem que ser a nossa prioridade. E eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar a mantê-las mais seguras. Isso tudo é importante. Se você tem alguém que você pode ajudar, manda esse vídeo. E se você tem outras dicas, coloca aqui embaixo para que a gente leia, eu e todas as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.